As chuvas intensas em Rondônia têm deixado rastros de destruição. De acordo com as informações, cerca de 7 mil moradores do município de Norbrasilândia do Oeste estão prejudicados pelos alagamentos e atoleiros registrados tanto na zona rural quanto na zona urbana. Após quatro dias de chuvas intensas, os moradores estão ilhados, já que as águas derrubaram pontes, inundaram pastos e danificaram bueiros e aterros. Atualmente, a população precisa aguardar o fluxo do rio diminuir para conseguir atravessar regiões da cidade. Sem falar na zona urbana, onde várias casas ficaram alagadas. Porém, de acordo com a Prefeitura Municipal, eles já iniciaram a recuperação dos bueiros e aterros para tentar normalizar a situação. É um trabalho de acordo com o que está sendo feito, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.